Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a Tote Cavalcante e eu vou ensinar a vocês como é que vocês podem fazer para resolver questões de rede. Nas aulas da AWS eu falei desse site aqui, que é um site muito legal, que tem questões aqui que ele vai colocando aleatoriamente aqui para você e aqui ele revela a resposta. E aí você começa a perceber que as questões de rede giram em torno das mesmas coisas, mais ou menos. Tipo, quantidade de hosts, o primeiro endereço de host válido, o último endereço de host válido, qual é o endereço de rede, qual é o endereço de broadcast. Então normalmente gira em torno disso daí. E aí eu vou fazer com vocês aqui, mostrar como é que eu resolvo e como é que vocês podem matar qualquer questão desse tipo. Vários enunciados diferentes, mas abordando sempre mais ou menos a mesma coisa. O importante aqui é saber aqui essas classes, essas classes básicas. Tem outras classes, mas a gente vai ver só essas aqui mesmo, que são pedidas de fato, cobradas. Classe A, barra 8, a classe B, barra 16, classe C, barra 24. Isso quer dizer que o barra 8, a gente vai ter muito mais possibilidades de hosts. Aqui a gente já tem, na classe B a gente já tem menos, a gente tem esses dois octetos aqui finais. E aqui na classe C a gente só tem esse último aqui. Isso aqui é a máscara padrão, máscara de subrede padrão. Então, o classe A, ele vai de 1.0.0.1 a 126.255.255.254. Porque o 255 é o broadcast, é o último endereço. E aqui é 1.0.0.0.1, porque o .0 aqui é o endereço da rede. Mas o que precisa saber daqui mesmo é isso daqui, ó. Barra 8, barra 16 e barra 24. O primeiro octeto 127 não pertence à classe A, pois é utilizado para loopback. Utiliza-se loopback para teste de placa de rede e cabeamento entre hosts e switches. Então, você pode ver que aqui, ó, do 126 já vai para o 128 aqui no classe B. O 127 pula, que é o loopback. Então, vamos logo para uma questão, né, para a gente entender isso na prática. Então, a questão é, qual o último endereço de host válido nessa subrede aqui, nessa rede, né? 192.168.78.152.29. Esse barra 29 é a máscara de rede que ele está dando. Então, 192 pertence à classe C, é o barra 24. E a gente vai utilizar esse 24 aqui para fazer essa conta aqui, ó. Então, se ele perguntasse, por exemplo, qual a quantidade de subredes, né, que eu tenho aqui, dada essa máscara e essa rede aqui, né, esse endereço aqui, eu vou ter a máscara dada, né, 2 elevado à máscara dada, menos máscara da classe. Então, a máscara dada foi 29. A máscara da classe é 24. Então, 2 elevado a 29 menos 24, que é 5. Então, fica 2 elevado a 5, que é igual a 32. Então, a quantidade de subredes, se fosse essa pergunta, né, você responderia 32 aqui e já mataria a questão. A máscara dada são 29 bits 1 seguidos. A gente pode contar aqui, ó, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A gente tem 255 aqui, 255 aqui no segundo octeto, 255 aqui no terceiro octeto, né, E aqui a gente tem, pode fazer a conta aqui, ó, nesse terminalzinho aqui do Python. Então, o 1 inicial aqui, né, seria 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, né, aqui, ó, 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, 248. Então, aqui a gente tem 255, 255, 255, 255, 248 aqui, nesse final. Quantidade de hosts, 2 elevado a 3 menos 2, esse 2 elevado a, vou até consertar essa seta aqui, tá mal, melhorei aqui a setinha, né, esse 2 elevado a 3, esse 3, é porque sobraram 3 zeros aqui, ó, no final pra host, né. Então, é 2 elevado a 3 menos 2, porque a gente tem que lembrar que tem que tirar fora o endereço da rede e o endereço de broadcast, então, por isso que é menos 2. Então, 2 elevado a 3, 8, menos 2, 6. E, isso daqui tudo, nessa quantidade de uns aqui, é a máscara dada. São 29 bits consecutivos, o que sobrar é host. Lembrando que a máscara padrão, né, da classe A, é 255, 255, 255 e 0 aqui, né. Aqui tá a máscara, essa mesma máscara daqui, né, coloquei aqui de novo. E aqui é o IP que ele deu, esse IP aqui, ó. Tá aqui o IP, que são esses números aqui. Esse aqui é 192, que é 128 mais 64. 168 é esse daqui. 78 é esse cara daqui. E 152, esse cara aqui todo. Ele vem até aqui. Aqui eu separei igual, por causa da máscara de rede, só pra ficar melhor pra visualizar. Mas isso daqui tudo é um octeto. Só botei esse pipe aqui pra separar. Então, beleza. A gente tem a máscara dada aqui em cima. Foi 29. E aqui a gente tem o IP. Aí, através dessa continha aqui, né, que é uma conta lógica, né. Você pode computar 1 como verdadeiro e 0 como falso, né. Então, é um E, lógico, né. Então, 1 e 1, 1. 1 e 1, 1. 1 e 0, 0. Então, pra ser 1, os dois tem que ser 1. Se tiver 0 aqui, né, em um dos dois lugares, no caso aqui não vai ter nunca, porque aqui é a máscara, né. Então, é por isso que é máscara o nome. Tá mascarando, né, uma parte desse endereço. E aí, na verdade, isso aqui tudo vai se repetir. Enquanto tiver máscara, até esse pedaço aqui, ó, tudo vai ficar igual. Porque, ó, 1 e 1, você pode fazer a conta aqui pra dar uma conferida, mas vai ficar igual. Ó, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 0, 0, 1 e 0, por aí vai. Vai achar todos esses, é, todo esse endereço aqui. E com final 0, 0, 0, né, é o endereço da rede. E aí, se você for ver, esse cara daqui é 1, 9, 2. Esse cara daqui é 1, 6, 8. Esse cara daqui é o 7, 8. E esse último cara daqui, ó, é 1, 5, 2. Que é 128 mais 16 mais 8, né. Essas contas também, você começa a ver, por exemplo, esse aqui é um número que aparece muito, né. 1, 9, 2, 1, 7, 2. Aí você começa a bater o olho, aí você vai se acostumando, vai fazendo essas contas mais rápido, né. Eu tenho percebido isso em mim, à medida que eu vou fazendo os exercícios, né. Então é isso, a gente achou aqui, com a máscara de rede e com o IP, a gente achou o primeiro endereço, que é o endereço da rede, que é esse cara daqui. Aí aqui eu vou e somo um 1 aqui, ó. Eu coloco só um número aqui. Então ele é o primeiro host válido. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 7, 8, 1, 5, 2, mais 1, que eu botei aqui, 1, 5, 3. Aqui, ó, é o último host válido, né, porque o último mesmo é o de broadcast, que vai estar como 1, 1 e 1 aqui no final, né. Então esse endereço a gente não pode utilizar para dispositivos que a gente coloque um número IP lá na nossa rede, porque ele é reservado para o broadcast. Então a nossa rede só pode vir até aqui, nesse caso, né, com esse final aqui. Então o último host válido é 1, 9, 2, 1, 6, 8, 7, 8, 1, 5, 8, 1, 5, 8, esse cara daqui todo, ó. E mais um aqui é o broadcast, que é o último endereço mesmo, mas que não pode ser usado porque ele é o endereço do broadcast. A pergunta é o último host válido, o último host válido é esse cara daqui, ó. Aqui é a resposta, esse daqui. Vamos logo a outra questão. Aqui ele pergunta a qual subrede o host pertence. Esse host aqui, ó. 1, 7, 2, 26, 2, 2, 3, 1, 9, 5. E aí ele dá essa máscara aqui. 2, 5, 5, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 1, 9, 2. Então tá aqui, ó. Esse host, ele tá numa rede 1, 7, 2. 1, 7, 2 é da classe B, então é barra 16. Pra gente achar a quantidade de subredes, a gente pega a máscara dada, que é essa daqui. Então, como é que a gente vai saber 2 elevado a quê? Então a gente vai transformar isso daqui em bits consecutivos e ver quantos zeros que sobram. No caso aqui vai sobrar 6 e aí 2 elevado a 6 menos 2, né, é a quantidade de hosts. E a máscara de rede vai ser 2 elevado a 26, porque 8 mais 8, 16 mais 8, 24, 25, 26. Então esse 26, ele vem daqui, ó. A máscara dada. A máscara da classe é 16, porque esse host aqui tá numa rede 1, 7, 2, classe B, barra 16. Então 26 menos 16, né, vai dar 10, 2 elevado a 10, 1.024. Então a quantidade de subredes é 1.024. Aqui a gente transformou esse 255, 255, 255, 192 na sequência de bits aqui só pra enxergar melhor. Então 255 é tudo preenchido, 255 tudo preenchido, 255 tudo preenchido. 192 é 128 mais 64, o resto zero. Isso aqui é a máscara. Quantidade de hosts, 2 elevado a quantidade aqui de zeros que sobraram aqui no último octeto, menos 2. Então quantidade de hosts, 62. Agora a gente vai fazer a soma, né, aquela soma lógica, né, só pra ver aqui, né, o endereço de rede, broadcast, primeiro host válido e o último host válido. A máscara a gente já tinha visto, né, 255, 255, 255, 192, né. E aqui é o endereço IP, né, o endereço do host, né, que ele passou aqui, ó. Então o primeiro endereço, né, da rede, né, que é o IP da rede, depois do pipe aqui, a gente vai ter tudo zero. Então é 172, 26, que é esse cara daqui, 223, que é esse cara daqui, 192, que é esse último octeto aqui, 128 mais 64. O primeiro host válido é o próximo endereço, logo depois do endereço da rede. Então eu coloco um aqui, ó. Então a gente vai ter 193, né, porque é 192 mais um, 193 aqui no final. O último é tudo preenchido aqui, né, os hosts todos preenchidos, menos o último, porque o último é o broadcast, né, que seria 255. Então 1 é esse 255, né, que seria tudo preenchido aqui, né, 1 menos é 254. Então final 254. Ele perguntava a qual subnet o host pertence, né. E ele pertence a subnet aqui, ó, 172, 26, 223, 192. Por quê? Porque ele é um host que está hospedado nessa rede aqui, ó. E o endereço da rede é o primeiro endereço, né, não válido. Porque é o endereço da rede, ele está reservado para a rede. O primeiro host válido é o endereço logo depois dele, né. O último é um antes do broadcast e o broadcast também não pode ser utilizado. Então o host, esse carinha aqui, ele está hospedado nessa rede aqui. Então a resposta está aqui. É o endereço da rede que ele quer. A subnet ali, no caso, é a rede em que aquele host está hospedado. Agora a gente vai ver um outro exemplo com classe A. Aqui ele está perguntando qual o primeiro host válido na subnet que, a qual, né, esse nó, 10.183.188.172, barra 20, pertence. Então ele quer saber, isso aqui é um host que está hospedado em uma rede. E ele quer saber qual é o primeiro host válido dessa rede. Então esse nó, ele está hospedado em uma rede que começa com 10. Se começa com 10 aqui, no primeiro octeto, é classe A, ou seja, barra 8. A quantidade de subredes vai ser, então, 2 elevado à máscara dada, que é 20, menos máscara da classe, que é 8. Então 2 elevado a 20 menos 8, 2 elevado a 12, 4.096 é a quantidade de subredes. A máscara dada são 20 bits consecutivos. Então aqui, 8 mais 8, 16, 17, 18, 19, 20. O resto é host. Então a gente dividiu aqui o terceiro octeto no meio. Agora que eu vi que aqui está, inclusive, está errado. Vou consertar. Não é 255 aqui nesse terceiro. Na verdade é 240. 128 mais 64 mais 32 mais 16. Então, é 240 e 192. Aliás, isso aqui é zero. Está errado. Consertei aqui também. Deixa eu só ver se o anterior estava certo. Não, está certo. Beleza. 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 Então aqui é 240, terceiro octeto, e o último octeto é zero. Apesar que a gente nem vai utilizar isso daqui, esse número aqui. Isso aqui é que está importando, para a gente poder contar e saber quantos hosts que a gente vai ter. 2 elevado a 8 mais 4, 12. Menos 2, que é o endereço de rede, que é o primeiro, e tiro o último endereço, que é o de broadcast. Daí fica 4096 menos 2, que é 4094. E aí a gente pode fazer aquela continha, né? Aqui está a máscara dada, né? São os 20 bits, um consecutivo. Está aqui. O resto zero. Aqui está o IP, que ele passou, que é esse cara daqui, né? É o dispositivo que está nessa rede. E ele tem esse IP. E a gente quer saber o primeiro host válido da rede que está hospedando esse cara que tem esse IP aqui. Então, a rede é o primeiro endereço, né? Então a gente tem aqui, isso aqui fixo, até aqui esse ponto, né? Então vai ficar 10, 183, né? Porque a gente vai, através da máscara, vai fazendo aquela conta, né? É porque aqui está meio desalinhado, mas, ó. Os quatro primeiros, zero. Um e um, um. Um e zero, zero, né? Então, como ele mascara, até aqui vai ficar igual. Então vai ficar 10, 183. E aqui, ó, que pode ter alguma mudança, porque ele está mexendo aqui no meio do número, né? Porque ele está mascarando só metade desse terceiro orquiteto, né? Então aqui a gente vai ter um, zero, um, um. E aqui, como a máscara em cima tudo é zero, né? Aqui vai ficar zero. Então, a gente tinha o IP desse cara. Era um, zero, um, 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 um. Só que a rede vai ficar com zero, zero. A gente está fazendo a conta, né? Um e zero aqui vai dar zero. Um e zero, zero. Zero, zero, zero. E por aí vai, até o final. Daí a gente chega ao endereço da rede. Então, o endereço de rede é esse daqui. O endereço, o primeiro endereço válido, né? De host válido. É o endereço da rede, mais um. Então vai ficar 10, 183, 176, um, aqui no final. E o broadcast, que inclusive aqui está errado. O de broadcast, isso aqui tudo tem que estar preenchido, né? Toda essa parte de host aqui, né? É o último endereço mesmo. Que não pode ser utilizado porque é o endereço dele, né? Do broadcast. Então, o que altera, ó. É o octeto aqui do meio. Que foi para 191, né? Um, zero, um, 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 um. É, um, 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 um. É, um, 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 em binário. E 255, o último octeto, porque está tudo preenchido. E vou ajeitar esse daqui, que também está errado. Pronto, consertei. O último host válido é um antes do broadcast. Então, 191, 191, 255, um antes, 254. Esse é o último host válido. Ele pergunta o primeiro host válido dessa rede, a qual esse cara está hospedado. Então, o primeiro host válido é esse cara daqui. 10, 183, 176 e 1. No final. Então, é isso. A gente resolveu aí três questões. Vou fazer outros vídeos, postando outras questões com outros anunciados, mas sempre resolvendo dessa mesma forma, porque todas as questões lá do subnettingquestions.com giram em torno desse tipo de pergunta, né? Alguns anunciados um pouco diferentes, mas só muda o jeito de perguntar. No fundo, no fundo, tudo gira em torno disso daqui. Máscara dada, o host que está hospedado em qual rede, qual o endereço de rede, qual o endereço de broadcast, qual o último endereço válido, qual o primeiro host válido, por aí vai. Então, como tem algumas mudanças nos anunciados e tal, e só para a gente também praticar mais, eu vou seguir fazendo alguns outros exemplos depois. E é isso. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.